E quanto às brigas, tem aqui o parecer jurídico sobre o veto hoje, parecer jurídico dizendo que foram dez emendas, senhores vereadores, que os senhores apresentaram, quatro foram vetadas. Se é inconstitucional as quatro, as dez também eram. Então, se seis não eram, essas quatro também não são. É uma lógica fácil de fazer. Inclusive a jurisprudência citada não tem nada a ver sobre o veto. Não tem nada a ver sobre o veto. Colocar uma jurisprudência lá, não guarde qualquer relação com o caso do exame. O primeiro trata de uma lei que obriga o Executivo a divulgar na internet dados referentes aos servidores públicos. A segunda jurisprudência refere-se a uma lei que obriga a farmácia do município a atender nos sábados, domingos e feriados. Pergunta, que similaridade essas leis têm com as leis orçamentárias? Resposta, nenhuma. Então, fica difícil, senhores vereadores. E o nosso procurador jurídico aqui recomenda a derrubada do veto, vereador Arie. O senhor votou contra o projeto do vereador Marcos Gelen porque o procurador jurídico recomendava que o projeto do vereador Tuco, aquele projeto de acabar com o seminu nas propagandas, em frente de boate e bares, o procurador jurídico recomendou que era inconstitucional. O senhor não ia votar contra o parecer jurídico de um advogado que foi colocado pelo senhor aqui. Meus parabéns, um grande advogado, um grande jurista, um grande nome para Montenegro. Honra a Câmara de Vereadores, faz um trabalho isento, capaz, uma grande pessoa, um grande sujeito. Hoje o senhor vai votar contra o parecer jurídico, como em outra vez já votou contra o parecer jurídico do doutor Vinícius. E mais adiante, daqui uns dias, vai votar de novo no projeto de substituição de garantia de penhora, vai votar de novo contra o parecer jurídico. Eu tenho só a agradecer de ter colocado esse rapaz aí, um rapaz muito bom e muito competente. E o senhor disse também que... Tinha que investigar o lixo mais tempo. Acho que tem que investigar mesmo. O senhor deveria ter proposto uma CPI quando era vereador, né? Mas eu acho que tem que investigar, tem que investigar todo o lixo, revirar o lixo, investigar. Se tiver alguma focatrua, tem que botar na cadeia. O senhor me permite ter partido bem rapidinho. Tem que botar na cadeia, porque gente desonesta... Nós temos que correr da administração pública. Eu sempre disse para o Paulo Azeredo, eu confio em ti, que é um cara honesto, trabalhador, mas está sendo incompetente. Infelizmente, infelizmente. Não sei se é por culpa dele ou por culpa daquelas pessoas que o cercam. Mas alguma coisa está errada, vereador Bratz. O senhor que é líder do PDT agora, o senhor já disse aqui, para o homem se cercar melhor, e eu concordo com o senhor. Concordo com o senhor. Mas ainda ele não se cercou bem. Porque continua fazendo coisas erradas. Então nós temos que rever os atos da administração, não da Câmara de Vereadores. Não é vereador Renato. Porque a moça lá, Elisandra, falou que era parar de brigar. Nós não estamos brigando, vereadora Rosa. Nós só queremos que o prefeito faça aquilo que estava previsto para ser feito. Cumprir o orçamento é um princípio da legalidade. Se ele descumprir o orçamento, se sobrar 5 milhões no final do ano, ele não está cumprindo o orçamento. Ele pode dizer assim, mas... Lá na rádio do governo pode ser dito que o homem economizou 5 milhões. Mas ele não gastou por incompetência. Essa é a realidade. Está lá previsto o dinheiro para ser gasto em obras. E se não fizer as obras, e se sobrar o dinheiro, o que é isso, vereador Renato? Ou vereador Naná? É incompetência ou o quê? Então, eu disse ontem noite lá no meu pronunciamento que o prefeito Paulo Azeredo está que nem uma criança. E a gente tem em casa uma criança, eu tenho criança pequena, a criança está ali na frente para cuidar alguma coisa, ou para arrumar alguma coisa, e tu manda a criança fazer, ela não faz de birra. E daí tu tem que ralhar com a criança e brigar com a criança para que ela execute aquela coisa que é certa, que é correta. Cadê o nosso pedangelia aqui? Mas então é isso. E a moça no final disse, não, você tem que continuar assim mesmo, vocês estão certos. Vocês estão certos. Só que vocês não ficaram até o final, mas ela disse, vocês estão certos. Vocês têm que continuar exigindo, continuar cobrando. Nós vamos continuar exigindo e vamos continuar cobrando. Não é vereador Zanato. Porque a nossa cobrança é para o bem da comunidade. São obras que estão aí, são coisas que devem ser feitas e realizadas pela Administração Municipal. Que foram deixadas por um governo maculado por obras mal feitas. Mas que deixou dinheiro para ser executado obras. E que poderiam estar sendo inauguradas. E que hoje não estão sendo inauguradas por pura incompetência do prefeito. É o único motivo que eu vejo. Não vejo outro motivo, vereador Renato. Obrigado.